Quando a garça branca faz revoada no Pantanal Sobre aquelas terras abençoadas que não tem fim E o sol ardente no solo quente e tropical Moldura aquela linda paisagem que Deus fez assim Voando alto e refletindo os olhos de Deus Ela vê tristonha toda a maldade que o homem tem O paraíso que existia foi destruído O manancial foi coloído e a pouco nunca é de ninguém Vai voando altiva e sobraceira Imponente a garça pantaneira Vai voando altiva e sobraceira Imponente a garça pantaneira A fauna e a flora do Pantanal sofrem o castigo O homem sempre planta no lugar de flores somente o perigo Na canção eu faço esse meu apelo a alma brasileira Vamos salvar a vida Vamos salvar a vida E a garça pantaneira Quando a garça pantaneira Quando a garça branca faz revoada no Pantanal Sobre aquelas terras abençoadas que não tem fim O sol ardente no solo quente e tropical Moldura aquela linda paisagem que Deus fez assim Voando alto e refletindo os olhos de Deus Ela vê tristonha toda a maldade que o homem tem O paraíso que existia foi destruído O manancial foi destruído E a culpa nunca é de ninguém Vai voando altiva e sobraceira Imponente a garça pantaneira Vai voando altiva e sobraceira Imponente a garça pantaneira Vai voando altiva e sobraceira Imponente a garça pantaneira Vai voando altiva e sobraceira Imponente a garça pantaneira Imponente a garça pantaneira